Então, pessoal, a gente vai estar começando agora com a palestra Introdução ao Debian e o palestrante é o Samuel Henrique. Por favor, aproveitem. Som. Boa tarde aí, pessoal. Tá bom o volume aí? Como é que tá? Beleza. Então, vamos lá. Introdução ao Debian. Começar com uma introdução a mim. Eu sou o Samuel Henrique. Eu trabalho no Debian como Debian Maintainer desde ano passado, em março, eu acho. E eu trabalho dentro do time, principalmente dentro do time PKG Security, onde a gente lida com ferramentas como MTR, Aircrack NG, IPT, Bozeny Map, etc. Talvez caia aí o MetaSploit esse ano pra gente. Começaram a portar lá e parou no meio do caminho. Aí ia rolar um Google Summer of Code, mas acabou meando o rolê e vamos ver. Vai sair, final desse ano, eu acho que saiu o MetaSploit pro Debian. Aí eu participo também um pouquinho da comunidade do Artilinux. Sou mais usuário. Eu já fiz, eu mantinha um pacote lá no AUR, que era do Atom, aquele editor de texto, antes dele cair no repositório principal. Comecei a contribuir com o Debian com o Eliberto. O Eliberto vai lá na oficina amanhã sobre empacotamento. E quem estiver interessado, é o melhor jeito de começar, ir na oficina e botar a mão na massa. Vamos lá, então. Eu vou tossir um pouco durante a palestra, porque eu estou meio ruim, mas nada demais aí. O que é o Debian? Sistema profissional universal. Debian não é apenas uma distribuição Linux. Vocês vão entender isso um pouquinho mais pra frente. Mas quais são as principais vantagens aí do Debian? Você vai ter um sistema estável pra caramba, usando a sua release stable. Coloca em servidor, não vai dar pau nunca. É tão estável quanto um centro da vida. Você tem um sistema que é prático pra caramba, pra você instalar um pacote. É um apt install de distância. Tudo que você for instalar, porque tudo que é software que existe, tem um pacote .deb pra você instalar. Por exemplo, o software de controle de roteadores da Ubiquit, ou Unify. O Unify Controller só tem um pacote .deb. Não tem um pacote RPM. No ArtLinks, talvez o pessoal deve ter empacotado lá. O Debian tem um foco muito grande em liberdade. Todos os desenvolvedores devem se preocupar com os seus pacotes. Está aí na sessão main do Debian, que é a sessão totalmente livre. E se alguma coisa não estiver na main, a gente tem que dar um jeito de colocar lá. Ver se dá pra alterar alguma coisa, patear o software e colocar lá. É mantido pela comunidade. Uma comunidade forte, muito forte. Desde 93, o sistema está aí firme e forte. Eu não lembro em quanto que está o número de desenvolvedores hoje, mas eu acho que já chega na casa dos 4 mil e alguma coisa. Amplo suporte. Vai rodar em qualquer lugar. Roda na Estação Espacial Internacional. Roda na sua torradeira, que tem um chip ARM ali. Todas as arquiteturas que você imaginar vão ser suportadas pelo Debian. Talvez não vão ser suportadas oficialmente, mas vai ter o port dela lá com vários pacotes. Como começou o sistema? O sistema começou com esse cara aqui. Talvez não dê pra ler, porque eu acho que algumas coisas que eu colocar no slide vão ficar meio pequenas aí pra vocês. Mas aí eu vou editando, tá? Ian Murdoch. É o nome desse cara aqui. Ele criou o Debian em 93. E o nome Debian vem da junção do nome dele com a namorada dele na época, que era a Debra. Então ficou Debian. O Murdoch trabalhou no Debian por vários anos. Aí depois entrou pra... Estava bem firme na comunidade do Docker. E infelizmente faleceu em dezembro de 2015. Beleza, vamos lá. Em 93, o Ian mandou um e-mail lá, numa lista, na CompOS, não lembro qual era a lista exata, comentando sobre o sistema operacional que ele estava desenvolvendo. E daí lá ele cita quais são alguns dos diferenciais. Por exemplo, ah, no meu sistema vai ter um instalador, vai ser mantido pelo pessoal e etc. E preciso de alguém pra hospedar o servidor. E... Enfim. Foi juntando a galera aí. Foram ocorrendo os releases do sistema. Agosto, dezembro de 93. As releases não tinham um codinome, tá? Era só o número. Aí, nessa época aqui, a gente não tinha coisas como, por exemplo, o APT. Eram bem mais rústicas, tá? O APT foi introduzido lá no 2.1. E... Antes tinha o Deselect, mas aqui ainda não era o Deselect. O que aconteceu? Estava lançando... Quando foi sair... Quando era pra sair a versão 1.0, essa revista chamada Infomedic pegou o que eles achavam que era a release, publicou num CD como o Debian 1.0. Foi uma falha gravíssima, porque essa não era a release 1.0 do Debian. Aí, o que aconteceu? O líder de projeto na época, que era o Bruce Perens, teve que entrar em contato com o pessoal da revista. Eles lançaram um comunicado depois, falando que a release 1.0 do Debian, na realidade, não era uma release oficial e o Debian não estava pronto. Aí, eles tiveram que fazer a primeira release oficial do Debian como sendo a versão 1.1, que saiu em junho de 96. Pra vocês terem uma ideia da cronologia aí, o Linux é de 91, 92, por aí. E o Debian é a segunda distribuição mais velha que está ativa hoje em dia. A primeira distribuição mais velha ativa hoje em dia é o Slackware, que ganha do Debian por algumas semanas de vida. Essa aqui seria o Debian 1.0, que foi lançado pela Infolinux. Eu achei essas imagens de um professor da UF lá, o Turicas, como é o nome dele mesmo? Tadeu Pena. Isso. Ele publicou no blog dele lá a release, e daí você pode ver, é engraçado que, eu acho que não vai dar pra ler pra vocês aí, mas eram vários CDs, né? O CD3 continha a release do Debian 1.0, release falsa lá. Aí vinha junto o Slackware 3.0, olha só que maravilha, Red Hat 2.1, e Debian 1.0, instala o kernel 1.2.13. Mais algumas outras coisas lá, o Xfree, aí o CD3 tem lá de Debian, GNU, e... Não consigo ler o último item, mas enfim, essa foi a nossa release falha aí. Antes do Debian ter a logotipo que tem hoje, a gente passou por outras duas marcas, tá? A primeira foi criada por uma pessoa da Free Software Foundation, tem a assinatura ali, mas eu não lembro o nome dela agora. A ideia veio do Richard Stallman, e é um GNU chupando o dedo, segurando uma toalhinha. Isso aqui é uma referência ao desenho do Charlie Brown, que tinha um amigo dele, eu esqueci o nome do amigo dele agora. Ah, Linus, obviamente. É, esse é o trocadilho. É o Linus do Charlie Brown, só que é um guinozinho ali. E essa imagem, ela nunca foi divulgada muito amplamente, tá? A primeira que começou a ser mais forte foi essa da galinha, que era para ser um pinguim, mas eu levantei uma discussão lá na lista de meios do Debian, e o pessoal comentou que todo mundo chama isso aí de galinha, então beleza, né? O que aconteceu? Foi feita meio que uma votação lá na época, e parece que o Bruce Perens, que era o líder de projeto na época, pegou e escolheu essa logo aqui, sem o consenso da maioria das pessoas, e acabou ficando por pouco tempo. No novembro de 97, tem mais de 99. O pessoal tem lá uns e-mails do pessoal muito bravo, falando que ele não devia ter escolhido essa logo, mas ficou, essa logo aqui chegou a ser publicada em alguns lugares. Aí, o que aconteceu? O pessoal fez uma nova votação com logos, qualquer pessoa pôde submeter logos, desenvolvedores foram lá e votaram, e aí a gente escolheu a nossa logo de hoje, que é parecida, vocês podem ver que vem do queixo do Buzz Lightyear, é o queixo do Buzz Lightyear invertido, a logo do Debian. Por que a logo veio do Toy Story? Vocês podem ver aqui que a versão 1.1 do Debian se chamava Buzz. Foi a primeira versão do Debian que tinha um codinome. Esse codinome vem do fato do Bruce estar trabalhando na Pixar, na época do lançamento, e os computadores que eles usavam para renderizar o Toy Story eram Debian. Então, ele deu a ideia de fazer, cada release do Debian vai ter um codinome de um personagem do Toy Story. Aí foi, e já tinha os codinomes na época da escolha da logo, casou muito bem aí o queixo do Buzz Lightyear. E aí foi seguindo, né? A gente tinha as releases do Buzz, Rex, já foi bastante personagem. A gente está hoje na Jessie, a Cowgirl. E esse ano vai sair o Stretch, está congelado agora, e o Buster está em Seed atualmente. Os nomes são escolhidos com bastante antecedência. Por exemplo, o nome Buster não é usado em nenhum lugar ainda. O Stretch já é usado. Se eu não me engano, depois do Buster já foi escolhido até, mas posso estar enganado. O que é que move o projeto Debian, principalmente? O Debian tem um contrato social, que é uma forma de garantir que o sistema vai continuar sempre do jeito que ele é. O contrato social tem cinco itens, mais a Debian Free Software Guidelines, que são as guidelines do Debian para definir o que é um software livre. Dentro desses cinco itens tem, o Debian vai permanecer 100% livre, sempre, não pode mudar. A gente vai retribuir de volta, então tudo que é desenvolvido dentro do Debian deve ser desenvolvido pensando-se no retorno para a comunidade, com licenças abertas e etc. Ao contrário de algumas distribuições, nós não escondemos problemas, não esconderemos problemas. Mas todos os relatórios de bugs e etc. do Debian são públicos. Você consegue acessar via lista de e-mail, qualquer coisa. Existe uma única exceção, que é uma lista de e-mails que é a Debian Private, que é só para desenvolvedores. E aí é para discutir alguns assuntos internos lá. As votações, se não me engano, algumas votações enquanto elas rolam, elas são privadas também, depois são públicas, são publicadas. Mas enfim, tudo está público para qualquer pessoa ver. As nossas prioridades são os usuários e o software livre e programas que não atendem nossos padrões de software livre. Esse é só um item. A explicação desse item é a seguinte. A gente entende que existem pessoas que precisam de programas que não estejam dentro da nossa definição de software livre, a DFSG. Então, para isso, a gente vai ter uma seção extra, um componente extra dentro do Debian, que vai ser o componente Contrib e Non-Free para softwares que não estão de acordo com a DFSG. Mas que as pessoas precisem usar ainda. Ah, tá. É importante falar, é muito bem lembrado. É importante falar que os softwares da Contrib e Non-Free, é que mais para frente vai ter uma parte disso aí. Mas eles não são oficiais do Debian, tá? Apesar de estarem nos servidores lá, não é considerado parte oficial do sistema. Aqui tem as premissas lá da DFSG. Como licenças de exemplo, a GPL e a BSD, que a maioria deve conhecer. Mas é daqui que veio, foi feito junto com o Bruce Perens, a DFSG, e ele depois foi lá e formou a Open Source Initiative, que daí tem as suas definições também que vieram junto aqui. É bem parecido as definições de software livre. Mas basicamente é redistribuição livre, você tem que ter acesso ao código-fonte. A segunda parte é a parte onde mais rodam os softwares, tá? Ter acesso ao código-fonte. Pode ter redistribuição livre, mas não ter acesso ao código-fonte, caiu fora já. Tem que permitir trabalhos derivados. Integridade do código-fonte do autor. Isso aqui é uma parte interessante também, que fala o seguinte, o autor tem o direito de pedir que se as pessoas modificarem o trabalho dele, elas tenham que fazer um rebranding. Tem que alterar, por exemplo, o nome do software para não acabar ficando confuso, tá? Ela pode patear, mas se ela fizer uma alteração muito grande, o autor pode pedir que o nome seja alterado. Não pode ter discriminação contra pessoas ou grupos, muito menos contra fins de utilização. A licença não pode ser específica para o Debian. Por exemplo, o software não pode ter uma licença do tipo para o Debian esse software vai usar a licença GPL. Para outros sistemas ele é fechado e você tem que pagar. Isso não pode. Se for assim, não é DFSG e o Debian considera isso como software fechado. E a licença não deve contaminar outros softwares. Ela não pode ditar regras sobre coisas além do próprio software. Como que de fato se dá essa diferenciação aí do que é livre e do que não é. A gente tem no Debian, lá na search list, vão ter os componentes do repositório. São três componentes, tá? O main, o contrib e o non-free. Você pode habilitar ou desabilitar eles simplesmente editando o search list. O único componente oficial é o main. Onde tem softwares que estão de acordo com o DFSG. Aí você vai ter o contrib, que contém softwares que estão de acordo com o DFSG, mas que dependem de softwares que não estão. Por exemplo, o instalador do Flash Player Plugin, ele costumava ficar no repositório contrib do Debian. Porque o instalador em si, ele era livre, mas ele instalava o Flash Player, que é uma parada fechada e horrível, aliás. Ainda bem que a gente está se livrando dessa porcaria aí. Aí você tem o non-free, que são softwares que não são DFSG. O exemplo mais forte disso são as firmwares do sistema. O Kerno Linux contém várias firmwares de placas de rede, em que o desenvolvedor não fornece código-fonte, fornece um blob já pronto para embutir lá no Kerno Linux. Daí você tem que rodar o negócio sem saber exatamente o que está rodando. Todos os firmwares que estão sem código-fonte caem no Debian non-free. Ou seja, quando você roda Debian, você roda um sistema 100% livre. Por que a FSF não considera o Debian uma distribuição livre? Porque ela leva em consideração o Contrib non-free, apesar de não ser uma componente oficial do sistema. Se não fosse isso, o Debian estaria lá. Porque a FSF tem uma lista de sistemas operacionais que eles consideram livres. E o Debian não está lá. Inclusive lá tem essa explicação de por que não está lá. Por que o Debian não é uma distribuição Linux? É um sistema operacional universal. Essa imagem que eu tenho aqui é de um dos pacotes que eu mantenho de quando eu fiz um upload dele. O barra menos dois ali, a segunda revisão do pacote. Aqui eu consigo ver todas as arquiteturas. O Debian tem os auto-builders lá, que quando a gente manda um pacote, ele constrói esse pacote em todas as arquiteturas e disponibiliza no repositório. Aqui eu consigo ver todas as arquiteturas para as quais ele foi compilado. As oficiais são essas de cima aqui e as não oficiais são essas de baixo, que são as acinzentadas. Geralmente elas estão aqui porque pode estar em processo de inicialização, ainda tem pouco pacote e tal. Na próxima release pode ser que qualquer uma dessas suba lá para cima e vira oficial. Mas o ponto fundamental é a gente tem aqui a MD64, a ARM64, e 386, e pá, herd. e depois kfreebsd. Isso aqui não é kernel Linux. Então, você pode rodar Debian sem ter o kernel Linux. Você pode rodar o Debian no kernel herd e no freebsd. Tanto 32 bits, quanto 64. E é bacana ver aqui que, por exemplo, tem vários builders do Debian que são no Brasil. Como aqui é o nome do servidor. Tem um PPC-64EL da Unicamp aqui, que compilou esse pacote. Beleza. Como que funciona o modelo de desenvolvimento e lançamento do Debian? A gente trabalha sempre com três releases ativas o tempo todo. O que isso quer dizer? Quer dizer que em qualquer ponto no tempo, se você pegar o Debian, você vai ter uma release stable, uma release testing, e uma release unstable. A release stable é a release que foi lançada de fato. Ela contém um número de versão, que é, no caso, a atual é a JS 8.0, é o número dela. Isso aí em 2015. A release testing é uma release de desenvolvimento, mas que já contém alguma estabilidade, ou seja, os pacotes, mais para frente eu vou explicar certinho o que acontece. E ela está sendo preparada para virar a stable. E a release unstable é o ponto de entrada principal dos pacotes dos desenvolvedores Debian. Quando a gente manda alguma coisa, a gente sempre manda para o unstable. E depois ele pula para o testing, e depois, quando chegar a hora, ele vai para o stable. Uma coisa importante a se notar aqui é que os codinomes são definidos anteriormente, e você tem aqui, o testing vai ser o stretch, esse codinome já é usado, quando ela chega no testing, já tem um codinome. Porém, quando está no unstable, o codinome vai ser sempre seed. Apesar do Buster já ter sido escolhido, vai ser seed. Quando ela cair para o testing, que daí vai assumir o nome Buster. E daí, quando ela cai para o stable, que ela assumir um número de versão. O número de versão está 8.0 ali, mas aí você vai olhar hoje, está no, sei lá, 8.8, eu acho. 8.7. Acho que é. Está no 8.7, que é como se fosse o service pack que você já instalou em cima, mas é o Debian 8. Para fins práticos, você fala que você está usando o Debian 8. Vocês podem notar que tem uma anotação ali, porque é o seguinte, não são exatamente três releases. a gente tem mais duas releases, que são as passadas aqui, a Old Stable e a Old Old Stable, que ainda são suportadas. Quando vira esse negócio, o que vai acontecer quando o Strat for lançado mais tarde nesse ano? O Strat vai passar para cá, vai virar stable, e o seed vai passar para cá, como sendo chamado Buster. E a Jesse vai cair para o Old Stable, e vai ser suportada ainda por vários anos. Então, a gente tem ainda a Old Stable, e depois, quando ela cair para a Old Stable, ainda vai ter o suporte, que tem o suporte LTS. Primeiro vai ter o suporte de ultimate segurança, depois cai para o suporte LTS, e daí vai. Depois o Old Stable vai para o archives, e a disposição já foi para o saco. Beleza. Como que se dá essa transição do testing para o stable? Porque não é simplesmente pegar o testing e colocar no stable. Você vai ter muitas falhas de segurança rolando ali, porque os pacotes chegaram no testing há pouco tempo, no tempo do pessoal testar, pode ter muito bug reportado. O que a gente faz? A gente congela o Debian. É um processo de freeze. Ele vai ficar... Quando ocorre o congelamento, as leases do Debian levam geralmente dois anos. Quando está chegando mais ou menos um ano e meio, para fazer uma release, ocorre o congelamento. O que é o congelamento? Durante o congelamento, o testing para de receber os updates do unstable. Ou seja, quando eu mandar um pacote para o unstable, ele não vai mais passar para o testing automaticamente. Ele vai travar lá, e alguém do time de release do Debian vai ter que aprovar esse pacote ou deferir. Porque quando está congelado, eu só posso corrigir falhas graves. ou EO, bug insegurança, que dá na mesma. Por que isso? Para evitar a introdução de novos bugs. Digamos, por exemplo, está congelado agora. Saiu... A gente está no Gnome 322? 322. Vai sair o Gnome 324 semana que vem, eu acho. Vai sair o 324, ele não vai entrar no Debian testing, porque está congelado. Mas digamos que saiu 322.2, com correção de falhas de segurança e bugs críticos, aí ele entra para o testing. Porque se vai fechar algum bug que está reportado no Debian, crítico, pode fazer upload. O lançamento, esse processo de congelamento, em média, dura mais ou menos, o ideal era durar 5 meses, mas no geral acaba durando 8, pode demorar bastante. Ele só acaba, quando a gente atingir o número de bugs críticos, dentro do testing, zero. A gente tem uma página lá, que você pode ver quantos bugs RC, release candidate, estão reportados. O Debian só pode virar stable, quando esse número chegar a zero. Se tiver 10, não vai, e só lança quando estiver pronto. teve uma exceção, que a última release do Jesse, ela foi lançada com dois bugs críticos, eu acho. Eu não lembro, teve uma justificativa lá, depois eu tenho que dar uma olhadinha nisso. Mas, era uma parada que podia deixar passar. Olhando, esse é um gráfico que eu tirei do site do projeto. Ele tem um diagrama, esse diagrama eu recortei, depois eu vou mostrar ele completo, de como que se dá o desenvolvimento. aqui nessa parte direita, é só a legenda. O mantenedor ou desenvolvedor, vai enviar o seu pacote, para a release unstable, ou experimental. A experimental, ela não cai nesse processo, porque ela é experimental. Às vezes, você quer testar uma coisa, que você sabe que, está quebrada, ou é muito crítica, você joga aqui. Eu jogo para o unstable, aí o que acontece? Tem um bot no Debian, que vai esperar, dependendo da urgência do upload, ele espera, 2, 5 ou 10 dias, para passar automaticamente, para o testing. Só que ele só passa, se nenhum bug crítico, for reportado, ou estiverem abertos, para essa versão do pacote, que eu enviei. Ou seja, eu mando um pacote, urgente lá, corrigindo, uma falha de segurança. Não, falha de segurança é um exemplo ruim. Corrigindo uma falha grave. Eu boto lá, urgente 2 dias. Passou 1 dia, falta 1 hora para 2 dias. Alguém reporta um bug, um bug, um outro bug grave em cima, dizendo que esse pacote que eu coloquei, insere uma outra falha de segurança. Congelou, e não vai mais passar. Eu tenho que mandar um pacote de novo, vai passar o tempo de novo, e se ele passar por essa janela de tempo, sem nenhum report de bug, aí ele é passado para o testing. Aí ele fica no testing, até o momento em que a gente faz o lançamento da stable. Ou seja, ele vai cair ali, eventualmente vai congelar, e aí se não receber mais nenhum update, ele vira stable depois. E aí cai para, eventualmente vai cair para old stable, old old stable, e o archive do Debian. Esse aqui, seria um diagrama um pouco mais completo. Esse é o diagrama completo, totalmente completo, de como que é o desenvolvimento. Eu pensei em colocar ele para dar um entendimento melhor, porque, o que acontece? A gente tem, você tem a release stable do Debian, que contém pacotes, versões de softwares, de, sei lá, pode ter dois anos atrás fácil ali. Ou seja, você quer usar o Debian stable no seu desktop. Você pode ter problemas, se, por exemplo, você tiver um hardware muito novo, porque você não vai ter o driver, no repositório do stable, você vai ter que pegar o testing. Inclusive, é isso que eu recomendo, se alguém for usar o Debian em notebook, usem o Debian testing. Depois eu vou comentar sobre a estabilidade do Debian testing. Mas aí, o que acontece? Quero usar mesmo assim, tem bastante gente que usa. O que eu posso fazer? Eu posso encontrar uma versão atualizada desse pacote, num repositório chamado Backports, que é um repositório específico para isso. Por exemplo, eu sou um entendedor de um software, e eu sei que as pessoas que estão usando o stable, vão querer usar uma versão mais nova dele. Eu pego e faço um upload para o Backports, e vai estar disponível lá. O usuário vai ter que habilitar esse repositório, mas habilitando ele consegue instalar. O problema é, o Backports não tem tanta estabilidade quanto o stable, obviamente, porque não passa por todo aquele processo. Eu mando direto para o Backports, e não tem garantia de que vão ter pacotes. O mantenedor não tem a obrigação de mandar coisa para lá. Manda se quiser. E aí eu tenho todo o processo aqui externo, que é da parte do time de segurança, para fazer os updates depois que a stable é lançada. A gente que é desenvolvedor, mantenedor, que não trabalha com o time de segurança, a gente não faz o upload para a stable, a gente só faz o upload para a stable experimental. A gente pode eventualmente corrigir, ah, eu mantenho um pacote, e tenho alguma falha lá do stable, eu preparo um fixo e mando. Mas, normalmente não. O pessoal do segurança aqui lida com isso aí. Beleza. Ah, tá. Vamos voltar lá sobre a estabilidade do testing. Quando a gente fala de distribuições derivadas do Debian, a gente está falando de coisas daqui. Unstable. Ubuntu. Da onde que vem o Ubuntu? O Ubuntu pega os pacotes. Quando vai lançar o Ubuntu, ele vai pegar os pacotes do Unstable. Esse é um processo contínuo, não é uma parada discreta. Continualmente, quando eu mando um pacote no Unstable do Debian, o bot do Ubuntu vai lá e puxa para o repositório deles, um dia depois, horas depois. Já puxa para o repositório deles. A não ser que eles tenham definido para não puxar. Que seria o caso deles terem feito alguma modificação no pacote específica para o Ubuntu. Mas aí o que acontece? Ele puxa para o repositório dele, fica lá no release cycle do Ubuntu, que é, fica no repositório, sai alfa, beta, RC, e aí lança. Vocês podem ver que os pacotes do testing passaram por um trabalho de QA um pouco melhor do que os pacotes que estão no Ubuntu. Não necessariamente, porque assim, o Ubuntu lança uma release, sai um problema, eles vão corrigindo conforme passa o tempo. Mas de maneira geral, o Debian testing é mais estável do que o Ubuntu. E principalmente quando ele está congelado. Porque quando está congelado, o foco total é corrigir bugs críticos. E daí que você vai ter o Ubuntu, todas as riscos derivadas vêm do Unstable. O Unstable costuma, as pessoas costumam chamar o Unstable de Rolling Release no Debian. Isso não é bem verdade. Ele parece ser Rolling Release, porém quando o testing congela, os mantenedores e desenvolvedores são encorajados a não fazer uploads para o Unstable. Por quê? O Unstable deve ficar pronto para receber uma possível correção do testing. E daí o que acontece? Eu tenho o software na versão 2, no testing, congelou o testing. Aí eu coloco a versão 3 do Unstable. Aí deu um pau no 2. Eu vou ter que corrigir. Eu não posso pegar e fazer um upload do 2.1 para o Unstable. Não consigo fazer um upload de uma versão menor. Tecnicamente eu até consigo, mas é uma gambiarra absurda. E quando esse caso acontece, do mantenedor ter feito um upload maior, eles usam outras técnicas lá para conseguir botar no testing. Às vezes coloca direto no testing. Mas o ideal é deixar a Unstable pronta para receber correções do testing. Então, testing congela, Unstable dá uma parada legal também. Quando o testing congela, a gente costuma, alguns desenvolvedores costumam fazer upload para experimental. Aí nesse caso você abrita o repositório do experimental lá e puxa os pacotes que você precisar. Aqui eu peguei umas imagens do... Esse cara aí fez um gráfico de variações de disso Linux. Isso aqui não é para dizer que uma é melhor que a outra, só para ter uma noção de abrangência. Aqui em cima você vai ter o Gintu e todas as suas dígitos derivadas. E aqui você vai ter o Art Linux e as suas dígitos derivadas. Beleza, vamos para a próxima. Aqui você vai ter o Slackware. Pode ver que está aumentando já e existem os derivados. O Slackware veio do SLS, então está ali em cima o primordial do Slackware. E aí você vai ter HeadHat e aí chega no Debian. Aqui em cima tem uma divulgação grande que é por causa do Ubuntu. O Ubuntu tem muita derivação. Ali em cima não lembro qual que estava. Essa imagem aqui trava todo o PC quando se abre. É um SVG gigante. Enfim, alguma pergunta? Então acho que é só isso, pessoal. Eu acho que vale comentar o seguinte, que sobre aquela questão quando você falou da Free Software Foundation. Então, no site da Free Software Foundation tem um documento em que a Free Software Foundation fala sobre as distribuições que ela recomenda e sobre as distribuições que ela não recomenda ou por que ela não recomenda. E quando ela fala do Debian, ela deixa claro que o kernel Linux distribuído pelo Debian é livre, mas o Debian não é uma distribuição recomendada pela Free Software Foundation, porque os repositórios Contrib e Non-Free, a seção dos repositórios Contrib e Non-Free estão nos mesmos servidores do Debian. Então isso varia na opinião da Free Software Foundation que o Debian, nesse sentido, estaria estimulando o uso do software não livre. Quer dizer, não é a minha opinião, é a opinião da Free Software Foundation. Embora o kernel Linux distribuído pelo Debian seja livre. Diferente, por exemplo, do kernel Linux distribuído por outras distribuições. Exatamente. Por pouco a gente não entra. Muito pouco. Todas as outras distribuições que vocês forem usar vão vir com o kernel Linux com blobs. Eu acho que eu não conheço fora as que a FSF já indica, não tem alguma outra, eu acho que não tem o kernel Linux com blobs. Tem gente que acha isso ruim, porque quando você vai instalar o Debian, se você precisar de um driver de uma placa de rede, se esse driver for fechado, você vai ter que habilitar o repositório Non-Free e instalar o pacote. Mas eu acho que é uma liberdade que vale a pena aí. Não dá muito trabalho, não. Você garante que por padrão o seu sistema só está rodando coisas em que você tem o código-fonte conhecido. Acho que alguém tem alguma pergunta aí? Eu gostaria de saber se até hoje o Ubuntu pega a versão do Stable, você falou que ele pega a versão do Unstable do Debian, mas isso é continuamente? Eu pensava que eles fizeram uma vez o Debian, uma certa versão bem antiga lá, e daí, a partir disso, eles fizeram o branch do Ubuntu e... Certo. É assim, eles fazem continuamente. É bem bacana. Eu acho bacana, porque eu mando um pacote no Debian, quando eu desenvolvo o Debian, eu sei que estou desenvolvendo Ubuntu, Linux Mint, Kali Linux, Kali é baseado também, e um monte de outras coisas. Eu mando um pacote no Ubuntu, e daí eu posso chegar no PC de qualquer pessoa, dar um apte, change log, e vai estar meu nome lá. Eles copiam o pacote do jeito que ele está. Os únicos casos em que eles não copiam é quando eles fazem uma modificação específica do sistema. Um dos exemplos que tem para isso é, por exemplo, o pacote ficou órfão no Debian, e o pessoal do Ubuntu resolveu, ao invés de ir arrumar no Debian, eles preferem arrumar no Ubuntu. Aí eles lançam o pacote no Ubuntu, atualizado, e o do Debian ficou defasado, aí corta a sincronização. Mas aí o que acontece? Foi o caso de um pacote que eu peguei. Eu comecei a manter, o pacote estava parado fazia já uns três anos, eu acho, era uma interface gráfica, e quando eu atualizei ele, você pode abrir um bug de request sync no Ubuntu, é bem prático, você usa um software para fazer isso, e aí alguém vai lá e verifica, a versão do Debian já ficou em dia com a do Ubuntu, então volta a sincronizar. Aí cai fora do Ubuntu e puxa o seu do Debian de novo, e a partir daí quando você fizer um upload de novo, o Ubuntu já puxa automaticamente. E daí o que mais vai diferir aí vai ser tratamento, o trabalho de QA do Ubuntu, porque o Ubuntu vai puxar e não tem esse mesmo tratamento do Debian, dois, cinco, dez dias, sem bugs críticos, e alguns pacotes que o Ubuntu faz específico para eles, eles não ligam muito para as outras distribuições, por exemplo, o Unity, o Ubuntu desenvolve o Unity, coloca no repositório deles e azar, quem quiser pegar, se vire. Só para acrescentar, se você tiver uma instalação do Ubuntu e olhar o nome dos pacotes, todos os pacotes que o Ubuntu alterou tem no nome Ubuntu. Todos os outros pacotes que não tiverem a palavra Ubuntu no nome do pacote é porque ele está igual ao que veio do Unstable do Debian. Então, fica fácil você saber quais que foram alterados pela Canonical e quais que estão iguais aos do Debian. Exceto os que não estão no repositório Debian. É isso mesmo. A parte onde vai aparecer o Ubuntu vai ser depois do Ifen. No final da versão ali vai ter Ifen. Se o Ubuntu alterou vai ter... Eu não lembro se eles colocam o Ubuntu, o BNT. Enfim, vai ter lá... O Kali também faz isso. Acho que as distro-derivadas costumam fazer isso. O Kali também. Se ele pegar um pacote, digamos que o Kali alterasse o Aircrack. Que foi o que aconteceu até. Depois do Ifen eles colocam Kali 01, Kali 01, Kali 02. E colocando isso, se eles puxarem a versão do Debian, a versão do Debian automaticamente vai estar como uma release de versão maior. Então ele só puxa do Debian depois e automaticamente já considera como um upgrade. Fechou então? Mais alguém? Alô? Boa tarde. Primeiro eu quero dizer que eu acho fantástica essa organização do sistema de desenvolvimento do Debian. é um negócio impressionante. É uma coisa que se traduz para a comunidade e é uma coisa que se traduz para eventos como esse, que são extremamente bem organizados também. Então, parabéns aí para a comunidade. Eu sou pesquisador em ciências humanas. A gente trabalha com várias comunidades. E, realmente, o Debian é uma honrosa exceção em termos de organização. Eu queria perguntar sobre as versões que você disse. Existe alguma possibilidade de algum pacote novo não ir para a versão unstable? Não ir para o unstable? Isso, não ir para o unstable. Existe, por exemplo, quando ele vai entrar na fila do new, que é um pacote que nunca esteve no repositório Debian e aí vai ser o primeiro upload. Quando a gente faz o primeiro upload de um pacote, ele passa por um time especial, que é o time de FTP. Esse time vai fazer uma análise bem completa em cima, onde eles vão verificar principalmente se a licença está certa. Porque, às vezes, acontece do mantenedor esquecer alguma coisa, não pegar algum trecho do software, sei lá, tem uma biblioteca fechada, e aí ele fica na fila do new e o time de FTP pode ir lá e não aceitar. Só que, nesse caso, ele nem chega a entrar no stable. É um caso de um pacote deferido. E aí o mantenedor tem que ir lá e corrigir. Ou eles podem deferir também se o pacote tiver algum problema. Que, às vezes, pode ser que o mantenedor esqueça de verificar alguma coisa. A gente tem que fazer um trabalho bem pesado em cima dos pacotes para verificar coisas do tipo o pacote instala de maneira limpa, ele é removido de maneira limpa, ele não deixa lixo no sistema, ele não quebra quando vai rodar. Tem vários testes que tem que rodar. Inclusive, o terceiro vai dar uma palestra depois. Eu lembro quando que ficou sobre integração contínua no Dem. É isso, terceiro? Você vai falar sobre integração contínua? É a integração contínua que você vai falar, né? Não, eu vou falar sobre testes. Testes no geral? É, tem a ver com integração contínua, mas é o lado do mantenedor. A integração contínua funciona automático, uma vez que o pacote tem testes. Então, essa palestra vai ser bem interessante porque tem um milhão de rotinas. Quando você manda um pacote para o Debian lá, essa é uma das telas que eu vejo. eu consigo ver... Essa é só uma imagem, então eu não passei clicando. Mas eu posso clicar ali e ver quanto tempo levou para compilar esse pacote, quanto espaço ocupou em disco. E eu consigo ver, por exemplo, que ele tentou fazer um build na arquitetura AMD64 e não conseguiu. Eu vejo isso aqui e eu sei que eu tenho que corrigir alguma coisa. Além de teste de desinstalação, remoção de pacote. Era essa a pergunta em relação a não entrar no Unstable? Porque fora isso, se ele já está no Unstable, o mantenedor pode fazer uma caca e mandar um pacote todos os lados para lá. Por isso, a gente tem que tomar bastante cuidado. O nosso nome está em jogo. Para mandar um pacote, tem que ensinar com a nossa chave criptográfica. Mais alguém? Eu gostaria... Eu tenho mais duas perguntas. Geralmente, geralmente não. No Debian, realmente é uma logística incrível de ter mais de 4 mil pessoas colaborando para o desenvolvimento de um software. É comum fazer merge de códigos e a segunda pergunta é se você... É muito difícil se tornar um maintainer? Primeiro, fazer merge, você disse, tipo, petear um software? Aplicar um patch? É. Se, por exemplo, 4 pessoas estão... De repente, como é que eu vou saber se uma pessoa não está desenvolvendo a mesma coisa, uma determinada coisa? Entendi, entendi. Esse é um problema que não costuma ser muito comum dentro da disposição, porque, por exemplo, a gente trabalha com o conceito de times sempre que possível. Geralmente, a gente está sabendo que cada um tem o seu pacote lá. Quando a gente vai trabalhar mais de uma pessoa no mesmo pacote, a gente usa o Git. O empacotamento do Debian, no geral, a gente tenta colocar tudo no Git. O mantenedor pode escolher não colocar e fazer na mão e o que aconteceria é que, sei lá, ele pôr antes que o outro e daí já era. O outro vai ter que aplicar as alterações manualmente lá e fazer um novo release. Mas o que acontece, no geral, no nosso time lá, tudo está no Git e eu vou comentando as minhas coisas. Daí pode chegar alguém lá e comentar uma outra correção. Quando ficar pronto, a gente marca um... está gay lá, prepara o pacote e faz upload para FTP Master. E isso que você falou de desenvolvimento é muito bacana, porque o modelo interno do Debian, ele não tem uma hierarquia muito forte. Tudo no Debian é bem distribuído. A gente tem desenvolvedores do mundo todo. Você vai entrar, vai conhecer gente, sei lá, da Índia, o pessoal da China. Agora o Brasil está ficando bem forte nisso. E todo mundo tem... é ouvido dentro do projeto. Qualquer pessoa pode abrir um bug report, qualquer pessoa pode pegar qualquer pacote e falar assim, ah, eu consertei tal coisa, está aqui a versão corrigida. Obviamente que essa pessoa não pode fazer o upload, mas a outra vai pegar e vai fazer o upload dando os direitos para você. Seu nome sai no change log. E, para virar um mantenedor, precisa de um pouco de dedicação, mas não é nada absurdo. O que mais é trabalho, eu acho, é ir atrás da documentação de como que você vai fazer um pacote. Porque é uma coisa, é um processo que pode ser feito de várias maneiras. e tem muitos documentos, cada um fala de um jeito e é difícil, costumava ser difícil achar algo definitivo. Eu vou pegar isso aqui e seguir de caba-rabo e vou entender de maneira prática. O que a gente tem hoje é que o Eliberto está puxando bastante isso. O Eliberto é um outro desenvolvedor de BEM que está aí e ele botou umas videoaulas no YouTube que são, eu acho que chega a dar 15 horas de videoaulas, onde ele explica certinho como que é o processo de construir um pacote. O processo que ele segue, mas tem pequenas variações que algumas pessoas fazem. E daí, seguindo aquele processo, você pode fazer os primeiros uploads, você vai precisar de um mentor, um desenvolvedor de BEM que seja disposto a fazer o upload dos seus pacotes e revisá-los. E a partir daí, você consegue, em seis meses, você consegue pedir para virar mantenedor fazendo o upload de pacotes. Eu levei seis meses, eu acho. O Kanashiro, o senhor ali da frente, levou seis meses para virar desenvolvedor, foi isso? Um ano? Um pouco mais de um ano, mas foi direto para desenvolvedor, né? É. O fluxo normal é você virar mantenedor e depois que você tem um tempo como mantenedor, você vira desenvolvedor. A diferença é que, como um mantenedor Debian, eu mexo só com os meus pacotes. Eu tenho os meus pacotes onde eu tenho permissão de upload e aí neles eu posso fazer upload direto. Os pacotes das outras pessoas ou pacotes órfãos, eu não posso. O desenvolvedor pode fazer upload para qualquer pacote, e, claro, com mais outras coisas, como, por exemplo, o desenvolvedor tem direito de voto dentro do projeto. É só para lembrar que amanhã, a partir das dez e dez, vai começar um mini curso de como fazer isso com o Heriberto, para ficar claro, inclusive, para quem estiver assistindo. Com o Heriberto. foi o meu mentor, foi a pessoa que assinou os meus pacotes até eu virar mantenedor. Hoje em dia, eu estou trabalhando mais no time PKG. O Heriberto trabalha no time de forense, e aí eu acabei indo para o time PKG Security, que o nosso time está... O objetivo do nosso time é puxar todos os pacotes do Kali Linux para dentro do Debian. Aliás, se alguém estiver interessado nisso, é um trabalho muito massa e que tem bastante coisa para fazer ainda. E trabalha com o pessoal bem foda dentro do projeto Debian. Acabou? Fechou, pessoal? Obrigado.